A cantora Lauana Prato usou a rede social para falar sobre o assunto ainda no final de semana. Enfim, no meio do show estava tudo acontecendo bem, estava tudo correndo bem. E a gente foi surpreendido com uma pessoa cortando uma arma de fogo, que infelizmente atingiu um indivíduo, matou uma pessoa e feriu outra. E, enfim, coisas que a gente não compactua são... Enfim, a gente sai de casa na intenção de levar alegria, levar diversão. E, infelizmente, fomos surpreendidos com isso. Ela se apresentava durante um rodeio em Marilho, quando foi surpreendida pelos disparos e deixou o palco imediatamente. Ainda visivelmente abalada, a cantora lamentou o ocorrido e fez questão de tranquilizar os fãs. Quero deixar um beijo para as pessoas que, direta e indiretamente, estavam presentes no evento e foram prejudicadas com isso. Dizer que, realmente, a gente repudia esse tipo de situação. É isso, vamos para cima, vamos para frente. Vida que segue. Mais de 10 mil pessoas participavam do evento, quando o policial militar Moroni Siqueira Rosa, de 37 anos, sacou a arma e começou a atirar. A vítima, Hamilton Olímpio Ribeiro Júnior, de 29 anos, levou pelo menos quatro disparos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Outra pessoa que estava próxima também ficou ferida, mas sem gravidade. O policial, que foi preso em flagrante, teve a prisão convertida em temporária, mas como também foi agredido depois de efetuar os disparos, só vai ser levado para o presídio militar quando tiver alta do hospital. Segundo a organização do rodeio, ele tinha se identificado na entrada e, mesmo estando de folga, poderia estar armado. Novas imagens mostram que ele ingeriu bebida alcoólica durante o show, antes da confusão. As gravações feitas por testemunhas também revelam que, depois de atirar, o PM, ainda com a arma em uma das mãos, ficou andando no meio da arena, aparentemente desorientado, até que foi contido por populares e seguranças. Assim que um deles tira a arma do policial, começam as agressões por um grupo de pessoas ainda não identificadas. As circunstâncias do crime estão sendo investigadas, mas, segundo a polícia, a motivação teria sido ciúmes. No dia seguinte, o evento continuou normalmente com a apresentação do cantor Pedro Sampaio, sem o registro de nenhum incidente grave. Em seguida, como estava previsto, a estrutura começou a ser desmontada. Em nota, a frente parlamentar dos rodeios lamentou o ocorrido. A nota diz que o evento resgatou uma tradição profundamente enraizada no coração do povo e que a frente parlamentar ficou ainda mais entristecida pelo fato do ato ter sido cometido por um policial militar da ativa em seu horário de folga, treinado para lidar com situações adversas. Foi o segundo caso grave deste tipo, registrado no Centro-Oeste Paulista, em menos de um mês. No dia 5 de agosto, Catrina Martins, de apenas 16 anos, morreu ao ser atingida por um tiro no pescoço na saída de um rodeio em promissão. Segundo as investigações, policiais tentavam conter um homem por desacato. Entre eles, estava um delegado de polícia, que é quem teria atirado. O delegado, que também aparece nas imagens ingerindo bebida alcoólica antes do ocorrido, pagou fiança e responde pelo crime em liberdade.